Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar óculos de grau na adolescência e ficar estiloso. Cara, vocês me pediram muito esse vídeo, muito, 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 então dê uma pesquisada a fundo e bora lá que eu vou te dar várias dicas para você ficar estiloso usando óculos de grau. O que acontece? O óculos de grau, ele é um acessório, então, como qualquer outro acessório, a gente tem que se preocupar na hora da escolha dele, não é sair pegando qualquer um e colocando, não, porque, cara, ele é um acessório, ele vai fazer parte ali do seu look e ele vai acabar comunicando um pouco da sua personalidade. E aí, a diferença do óculos de repente para uma pulseira, que se eu estou aqui decidir, ah, hoje eu não vou usar essa pulseira aqui, vou usar sem a pulseira e aí, sei lá, ela não está combinando com a minha roupa, vou sem ela. Beleza, eu posso fazer isso. Só que um óculos de grau, cara, não dá para fazer. E tem gente que, pô, não vive sem o óculos de grau porque precisa dele para enxergar. Então, por isso, a importância de você escolher bem um óculos de grau e aí, de repente, você ter mais de um. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, beleza? Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns modelos para eu poder falar para vocês, alguns modelos que, sabe, são legais, são interessantes, vão te deixar estilosos. Então, relaxa, fica aí tranquilo, bora que eu vou mostrar a referência de cada um deles. E aí, no final do vídeo, eu vou falar algumas lojas que têm esses óculos, beleza? Então, segura aí, vamos lá. Primeiro modelo que eu separei é o modelo de óculos redondo. Já falei aqui no canal, até no vídeo de looks tumbler, que, cara, óculos redondo, ele é muito estiloso e ele é muito tumbler. Então, cara, se você se identifica com esse estilo, esse modelo de óculos redondo, cara, vai fundo. E aí, ele pode ser redondo com a armação fininha ou ele pode ser redondo com a armação um pouco mais grossa. E aí, não tem problema, né? Vai ver aí, você vai experimentando e vê o que fica melhor para o seu rosto e qual que você curte mais, se é a armação fininha ou a armação grossa. O outro modelo também é o que é a... ele é redondo, mas ele tem um puxadinho aqui do lado, sabe? Para a hache. É como se fosse o óculos gatinho, que é o modelo feminino, mas não é esse óculos que eu estou dizendo. Estou dizendo o redondo, mas que ele tem um detalhe aqui na hache, assim, puxando assim para virar hache. Cara, esse modelo, ele é muito estiloso, é um modelo que está muito em alta agora e vai ficar aí um bom tempo. Então, cara, não vai ser... E ainda tem isso, né? Armação de óculos não é uma coisa... Às vezes, a armação nem é muito barata, nem é muito cara, mas colocar a lente, dependendo de qual seja o seu grau, é um pouco caro. Então, é interessante você escolher um modelo que, né, você vai ficar estiloso, mas que, né, não vai ficar um modelo que, de repente, na sua mente pode depois ficar ultrapassado ou você não se identificar e aí você não vai querer mais usar. E aí, até uma dica que eu dou para isso, galera, e aí vai depender do seu grau se você vai conseguir fazer isso. Alguns lugares que você compra óculos, você tem, eu acho que é um tempo de adaptação. Alguns lugares dão um mês, outros dão até três meses. Então, se você não tiver um grau muito forte e você conseguir fazer isso, usar um tempo com ele, com a lente, sem estar com grau, sei lá, pelo menos umas duas semanas ou uma semana, para você ver se você vai se adaptar, de repente se é um estilo muito diferente, de repente você comprou esse redondão que eu estou falando aqui e você estava acostumado a usar óculos quadrados. Então, antes de trocar a lente, usa, sei lá, durante uma semana. Isso, né, gente, se o seu grau não for muito alto e você conseguir enxergar mesmo estando com a lente, aquela lente de vidro transparente que não tem grau nenhum, beleza? E aí é legal você fazer essa experiência aí, antes de colocar o grau e, né, gastar o dinheiro ali e depois, de repente, não se adaptar. O outro modelo que eu quero falar aqui é o modelo quadrado, mas é o modelo quadrado, que ele é maior e a hacha é grossa. A hacha não, a armação dele é grossa. Cara, muito irado e, assim, esses óculos, eu confesso que eu já usei esse que a armação é mais quadrada, mais fininha. Hoje em dia eu acho que, assim, tem armações mais interessantes. E aí, se você curte o quadrado, vai pra essa armação quadrada, grossa, que vai ficar bem maneiro. E aí, uma dica, de repente, se você tá na dúvida, ah, Thiago, eu quero saber se esse modelo dá pro meu rosto e tal. Duas dicas que eu dou aqui é o seguinte. A primeira é, você tenta colocar um óculos e ver se o seu olho, ele tá centralizado no meio do óculos. E aí a gente não tá falando de formato de óculos, eu tô falando pro óculos ficar ideal pro seu rosto. Uma outra coisa também é, isso não vale pra óculos de sol, tá, galera? Mas pra óculos de grau, é interessante a sua sobrancelha ficar à mostra. Não é o seu óculos tampar a sobrancelha, mas é a sua sobrancelha ficar um pouco à mostra. Claro que alguns óculos redondos, elas tampam um pouquinho a sobrancelha, mas o ideal é você tentar encontrar um modelo que não tampe a sua sobrancelha toda, sabe? Que a sua sobrancelha fique um pouco à mostra. Essas são as duas dicas, assim, mais importantes que eu tenho pra te passar em relação ao modelo de óculos. O seu olho tá centralizado e não tapar a sua sobrancelha, beleza? Agora eu vou falar sobre alguns materiais desses óculos. Eu falei sobre os modelos, agora eu vou falar sobre os materiais. Antes de falar sobre os materiais, se você é novo aqui no canal, cara, curte o vídeo, né, pra todo mundo aí, você que tá assistindo já é inscrito, curte o vídeo aí pra me dar uma moral. Se você é novo, se inscreve no canal, porque, né, isso vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui no canal. Você vai curtir, você vai se inscrever e ele vai te avisar quando eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, bora lá! Sobre os modelos... Sobre os modelos, não. Sobre os materiais dos óculos. Tem um material que é o transparente, cara. O óculos transparente, ele é um óculos muito maneiro, muito estiloso. Eu até tenho... Pô, não tá aqui. Eu ia deixar separado o meu aqui e esqueci de deixar separado. Mas se você me segue lá no Instagram, você já viu que tem um óculos de sol que é transparente. Me diz aqui nos comentários se você já viu esse meu óculos de sol transparente. Eu vou deixar uma foto aqui do lado. Lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Tenho feito garimpo de sexta. Toda sexta-feira eu saio pra garimpar aí nas lojas. E aí mostro cinco ou seis peças que eu mais curti, os preços, enfim. Me segue lá no Instagram. E aí tem os óculos de grau... De grau... Já falava de graus. Tem os óculos de grau que também são transparentes. E, cara, é uma ótima opção. O outro modelo é o tartaruga. Tartaruga é esse que ele é meio rajado. Enfim, vou deixar umas fotos aqui de referência. Esse modelo tartaruga, cara, também é muito estiloso. Engraçado que esse modelo tartaruga, há um tempo atrás, era uma... Era um... Modelo não. Eu tô falando modelo. Se eu falei modelo, gente, não é. É um material. Esse material tartaruga nos óculos, um tempo atrás já era uma coisa mais tipo de senhora, de senhor, sabe? Uma coisa de cara, de mulheres mais velhas. Mas hoje tem vários modelos irados. Que são com esse material aí tartaruga. Tem os que são mais puxados pro marrom. Tem os que são puxados pro preto. E aí você vai vendo com a tonalidade aí da sua pele qual que fica mais interessante. E aí, cara, eu tenho curtido bastante e fica bem estiloso. Outro material também, que esse pra mim ele tá no top. Por mais que eu esteja falando aqui no meio, pra mim ele tá no top dos mais estilosos materiais de óculos, que é o de madeira. Eu ainda não tenho nenhum óculos de madeira, mas cara, já experimentei alguns e cara, fica um trabalho... Acho que eu falei cara, cara, cara várias vezes, né? Aproveita e me diz aqui. Tem uma galera que pega no meu pé que eu falo cara direto nos vídeos? Deixa aqui no final desse vídeo quantas vezes eu falei cara. Vamos ver quem vai acertar aqui. Depois eu conto também pra conferir, pra ver quem tá acertando. Quantas vezes eu falei cara nesse vídeo. Enfim, voltando aqui pros materiais. E esse de madeira eu acho muito estiloso. Então, se você... Geralmente os de madeira são os mais caros. E aí, se você tem a oportunidade, tem grana, enfim, encontrou um lugar que tenha óculos de grau com o material de madeira, cara, vai fundo porque esse modelo é muito estiloso e com certeza você vai se destacar aí no meio da galera porque não é tão comum a galera usar esse modelo de óculos de madeira, tanto por conta dele ser bem diferente, também por conta do valor. Por último, o material mais comum que tem que é o de aço. E aí ele pode ser mais fino, pode ser mais grosso. E enfim, esse acaba sendo um material pra óculos que é um pouco mais comum e tradicional. E aí a gente vai falar sobre a questão da personalidade daqui a pouco. Só que eu lembrei aqui de um outro material que eu não tinha colocado aqui na lista, mas que também é bem estiloso, que é o de acrílico. Que acaba que o transparente que eu falei, né, acaba acrílico, geralmente ele é de acrílico. Mas enfim, eu já vi uns quadradões que tem armação grossa e eles são de acrílico, então eles são bem estilosos também. E aí vamos lá, na hora de escolher o óculos, escolher o material, de falar, beleza, você já falou aí os modelos, os materiais, mas ainda não sei qual que eu vou escolher. Cara, faz o seguinte, você tem que prestar atenção na sua personalidade. Se você é um cara mais, sabe, mais na sua, um cara que não gosta de chamar muita atenção e tal, de repente seja interessante você escolher um modelo mais básico, um modelo mais simples, desses que eu fui falando aqui, que você vai estar estiloso, mas você não vai chamar tanta atenção. De repente, sei lá, um desse quadradão com armação grossa, pode chamar um pouco, um pouco muito a atenção, dependendo ali da sua personalidade, e aí você não vai ficar tão confortável com esse óculos. Mas se você já é um doido aí da vida, gosta de usar umas paradas chamativas, aproveita a adolescência, que é uma época legal pra gente usar essas coisas mais, sabe? Não se importar tanto, você não tem um trabalho, então você não precisa se importar com a questão de uma imagem séria, você não precisa passar seriedade com o seu estilo, então aproveita, usa aí o modelo que você acha mais legal, de repente um acrílico colorido, esses redondos, enfim, vai de cabeça, pra você estar ali com o acessório, que é o óculos, você já chegar, chegando nos lugares que você for. E aí, a questão de cor, cara, vai entrar nessa questão da sua personalidade também. De repente, se você não quer que o óculos chame tanto a atenção, é só você escolher uma cor que não vai contrastar com o seu tom de pele. Mas aí, se você já não se importa tanto com chamar a atenção ou não, pra você chamar a atenção, tá de boa, cara, vai lá, escolhe uma cor que tenha um contraste legal, que vai te dar personalidade. Aproveita o óculos de grau pra, ao invés de você olhar com uma ótica, né, de tipo, caraca, tenho que usar óculos de grau, vou ficar esquisito. Não, pega o óculos de grau, escolhe aí um modelo legal, um material maneiro, e encaixa isso na sua personalidade e estilo, que vai ficar muito irado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição não, vou deixar no primeiro comentário fixado, os links de várias lojas que eu fui procurando, vários óculos dentro desses que eu fui falando aqui. Eu encontrei na internet, aí eu vou deixar uns 5, de repente uns 6 links ali, no primeiro comentário fixado, beleza? Então, é isso, me diz aqui nos comentários se você usa óculos, se você já usa algum desses modelos que eu falei aqui, qual que você vai apostar que você acha que vai se encaixar com a sua personalidade, as suas características. Diz aqui nos comentários, bora trocar essa ideia por aí, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!